Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e hoje eu vim fazer esse vídeo para agradecer, gente, para agradecer vocês. Há uns meses atrás eu estava agradecendo por 200 inscritos que eu tinha e hoje eu estou agradecendo pelos mil inscritos que eu tenho, gente. Graças a Deus por ter vocês aqui. Muito obrigada a cada um que está acompanhando o canal desde o início, né, gente? Que está dando força sempre. Tem uma amiga minha que está desde o começo comigo e ela sabe, ela viu os primeiros vídeos que eu postei e o nome dela é Rutinha e o canal dela é Rutinha nos Conte. Ela sabe muito bem desde o começo que eu comecei o canal de novo. Aliás, eu recomecei porque eu tinha um canal, mas não tinha maturidade para lidar com o canal ainda. E agora meu canal está bem mais firme, bem mais alicerçado e eu estou aqui, né, gente? Estou aqui, firme e forte e eu não vou desistir desse meu sonho de jeito nenhum. Por mais que as pessoas falem que isso é bobeira, que isso é perca de tempo, que isso é perca de esforço, eu não vou desistir. Eu não vou desistir pelos deslikes, eu não vou desistir por nada, por comentários maldosos, eu não vou desistir. Porque eu tenho um Deus que eu sirvo, que ele é fiel. E do jeito que ele realizou vários sonhos na minha vida, ele vai realizar esse sonho também, né, que é ser uma grande youtuber. E vocês estão colaborando para isso, ajudando sempre nos likes, nas inscrições e nos comentários, que é a parte que eu mais gosto, é a parte que vocês comentam nos vídeos. E, sabe, eu sinto que vocês são realmente meus amigos, que vocês deixam aquele comentário de apoio para mim sempre, sempre, de coração. A Mari Cordeiro, a Rutinha nos Conte, a Vanessa, Vanessa Rios, a vida como ela é. Gente, são mil amigos, não tem como eu citar o nome de todo mundo, né, a Cheirinho Bom, o Observador, todo mundo que tá aqui comigo ajudando. Ah, é tanta gente, é tanta gente, gente, é o Luiz, Luiz Tamioso, né, eu acho que é esse o nome dele. Tem o, e tem muita gente, muita gente mesmo. Me perdoe se eu não citei o nome de alguém, mas é muita gente, são mil pessoas, mil, gente que tá entrando agora. Gente que já, né, se foi também do meu canal, não morreu, gente, mas se foi assim, né, saiu do meu canal. Mas mesmo assim, essas pessoas fizeram parte e eu tô muito feliz, gente. São mil pessoas, 10% delas assistem meus vídeos, mas eu já sou feliz por essa parte que assiste, porque eu sei que quem assiste realmente gosta dos meus vídeos, porque sempre tá nos próximos e nos próximos. E eu sinto que vocês são meus amigos, meus amigos de verdade, gente. E eu fico muito feliz, muito feliz mesmo por cada um que tá aqui. E eu sou grata, grata a cada um de vocês que me acompanha aqui e me ajuda, né, gente. Vocês me dão opinião, me dão sugestão, me dão apoio. Tudo que eu faço aqui, eu conto história da minha vida e vocês me dão apoio. Vocês dão a opinião de vocês sobre o assunto. E isso pra mim é muito importante, isso pra mim realmente é a amizade, né, gente. Porque não adianta ter aquele amigo aqui no YouTube, aquele amigo fantasma. Vocês realmente são os amigos presentes. Vocês sabem que eu tô falando de vocês, que é aquelas pessoas que sempre estão aqui comentando comigo. E tem uns também que não comentam, mas visualizam os vídeos, todos os vídeos, né, gente. Então, eu tô aqui só pra agradecer mesmo. Eu sou grata de coração e agradeço a Deus também, porque todo dia eu oro pela vida de vocês e pelo crescimento do canal. Porque eu não tô aqui de brincadeira, gente. Eu tô aqui realmente pra levar a sério, pra crescer no YouTube mesmo. Eu não criei o meu canal pra brincar. Ah, vou brincar de ser YouTube, eu vou brincar de distrair o meu tempo, né. Não, realmente eu tô aqui pra trabalhar. Se der certo, claro que eu quero isso como um emprego. E fazer, né, gente. Gravar vídeos, pra mim, não é uma obrigação de trabalho. Pra mim é um prazer gravar vídeo. Então, seria uma coisa muito boa pra mim, que me ajudaria também, se fosse como um trabalho. Então, realmente, eu tô muito feliz, muito realizada. Graças a Deus pelo meu inscrito. Eu agradeço até aquelas pessoas que dizem que eu não vou conseguir, porque isso me dá até mais força pra mim em frente. Então, eu agradeço a cada um de coração. Fiquem com Deus, gente. Muito obrigada, muito obrigada. De novo, porque vocês realmente, vocês são os amores e me ajudam muito, muito, muito a conquistar os meus sonhos e os meus objetivos. Eu agradeço a vocês. E um beijão. Fiquem com Deus.